O condomínio vai eleger um novo síndico Um dos candidatos, um ex-militar que mora no apartamento 17, é sempre visto pelo corredor apontando o dedo como se fosse uma arma em direção aos outros Uma de suas propostas é que todos andem armados e resolvam seus problemas pacificamente Parece que o morador seguiu sua dica de andar armado e deu uma facada nele Outro candidato é o tiozinho antipático do apartamento 45 Dizem que ele desviou dinheiro de uma obra feita no subsolo, mas é amigo do pessoal que investigou Já tentou ser síndico uma vez e perdeu O tiozinho do apartamento 12 também está concorrendo É simpático, fala frases difíceis, mas não gosta de ser contrariado Ele fica com o rosto todo vermelho quando alguém contraria o que ele disse Outro candidato, o rapaz do apartamento 50 Organiza ocupações em áreas do condomínio que ninguém usa O pessoal do MCL, Movimento Condomínio Livre, anda dizendo que o moço dos 50 e o tiozinho do 12 só querem deixar o condomínio parecido com o residencial Venezuela Um terreno ao lado que está meio abandonado Mas isso aí é boato A senhora muito educada do apartamento 18 já tentou ser síndica em 2010, em 2014 e vai tentar de novo Dessa vez ela montou chapa com o senhor alto e natureba do apartamento 43 Que anda de bicicleta e tem uma horta na varanda O empresário multimilionário O bombeiro que parece pastor O tiozinho bronzeado que tem belíssimas plásticas na cara E o atual tesoureiro do prédio também estão concorrendo O barbudo do apartamento 13 foi o melhor síndico que o prédio já teve Só que ele foi visto pelo porteiro visitando a cobertura triplex O pessoal ficou irritado e bateu panelas O barbudo acabou sendo preso e não pode virar síndico de novo O juiz que prendeu o barbudo vive aparecendo nas festinhas do apartamento 45 O apresentador Luciano Huck também queria ser síndico Mas ele desistiu Mas ele desistiu Mas ele desistiu Mas ele desistiu Obrigado.